na área da comissão de redação da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência solicita a sua presidência Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1140, 2015, que institui a obrigatoriedade de contratação de pessoas com síndrome de Dow pelas empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado. Autor, deputado Gustavo Aladares. Projeto de lei nº 3.282, de 2021, dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas dos concessionários prestadores de serviços de fornecimento de energia elétrica, água, gás, no Estado. Autor, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei nº 3.387, de 2021, altera as leis nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, 8.329, de 25 de novembro de 1982, 13.641, de 13 de julho de 2000, 17.355, de 17 de janeiro de 2008, e 18.009, de 7 de janeiro de 2009. Para dar nova redação à terminologia utilizada em referência às pessoas com deficiência, do ilustríssimo autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei nº 3.771, de 2022, altera a lei nº 21.394, de 3 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Pomba o imóvel que especifica. Autor, deputado, professor Cleiton. A presidência avoca a relatória da matéria e indaga se ele está em condições de emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.890, de 2021, declara utilidade pública à Associação dos Artesãos de Itajubá, conselho do município de Itajubá. Autor, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei nº 3.511, de 2022, declara utilidade pública ao Sacramento Esporte Clube, conselho do município de Pitangui. Autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei nº 3.986, de 2022, declara utilidade pública ao Conselho Comunitário de Segurança Pública, de Turmalina, conselho do município de Turmalina. Autor, deputado Beatriz Serqueira. Projeto de lei nº 4.010, de 2022, declara utilidade pública à Associação das Artesãs Arte, Mãos Flores, de Antônio Pereira, com sede no município de Ouro Preto. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. A presidência avoca a relatoria, passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que não estejam de acordo se manifestem. Aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.